Para você que gosta de plantas medicinais, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Todo dia nós estamos aqui falando de uma planta que de alguma maneira tem algum benefício para nossa saúde. Então, pensando nisso, hoje nós trouxemos uma planta linda, é uma trepadeira vigorosa, que as pessoas podem cultivar nossas casas. Quem não conhece, quem conhece, hoje é o dia dessa planta. Hoje é o dia do guaco. Uma planta brasileira, nativa em várias partes do Brasil, mas especificamente da mata atlântica. E esse cheiro característico do guaco também é comum com os nossos povos indígenas, porque esse aroma que o guaco tem de cumarina espanta serpentes. E as pessoas que vão para o mato, elas precisam desse aroma junto, então esfregam as folhas, o cipó, que o guaco é uma trepadeira, como eu falei. E inclusive enrola nas suas pernas e nos seus braços para se defender das serpentes pelo aroma. É uma planta que está na farmacopéia brasileira e nós vamos nas farmácias muitas vezes comprar um medicamento na forma de fitoterapia de guaco. Tem mais de 15 medicamentos com guaco. Basicamente são xaropes, são expectorantes, porque ele tem essa atividade muito forte. É expectorante e é antitucígeno também. Então o guaco tem essa particularidade. São as folhas que se usa e essa folhinha aqui, então, caracteriza muito bem essa espécie da nossa farmacopéia brasileira. Tem atividade anti-inflamatória e antimicrobiana. É antigripal. Então as pessoas conhecem muito por esse motivo. Antigripal, expectorante, antitucígeno, antifebril. Essa planta tem atividade antifebril. E não é tão conhecido, mas algumas pessoas sabem, também está comprovado, né? De que tem atividade hepatoprotetora. Graças às cumarinas, as saponinas, as taninos, né? Que essa planta apresenta na sua composição junto com diterpenos e sesciterpenos. Claro, por ser uma folha, tem bastante flavonoides também. Como que se faz? Sempre é um tratamento. Três xícaras de chá por dia, né? A dose é recomendada pela população, a população em geral. Na medicina tradicional se faz assim. São três xícaras, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Cada xícara, uma colher da folha fresca, uma colher de sopa da folha fresca ou uma colher de chá da folha seca. Fico muito feliz de estar dividindo com vocês um pouquinho sobre esse conhecimento que a gente traz sobre o guaco, né? As pessoas que gostam de plantas medicinais, se não fizeram, por favor, atente-se para essa planta medicinal, essa planta que é nativa do nosso Brasil e que traz as cores da nossa brasilitude. Até mais, gente! Se inscreva aí no nosso canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho